Sou Vaqueiro Sou Vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o gado pra levar pra vaquejada Sou Vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o boi, rolando na poeirada Terminou a vaquejada, lá vou eu pela estrada Levando o gado para outra vaquejada Vejo o gado castigando, sinto pena da boiada Vou eu de novo boiando pela estrada Ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi Vou eu de novo boiando pela estrada Ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi Vou eu de novo boiando pela estrada O coração do vaqueiro é um pobre apaixonado No meu cavalo eu só corro disparada Derrobo o gado na pista acenando para a moçada Marcando o ponto só indo pra mulherada Ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi Marcando o ponto só indo pra mulherada Ei boi, 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 ei boi Marcando o ponto só indo pra mulherada É a banda, forró lotado Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando gado pra levar pra vaquejada Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando boi, rolando na poeirada Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando gado pra levar pra vaquejada Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando boi, rolando na poeirada Terminou a vaquejada, lá vou eu pela estrada Levando gado para outra vaquejada Vejo gado, cachengando, sinto pena da boiada Vou eu de novo, apoiando pela estrada É boi, é boi, é boi, é boi, é boi, é boi Vou eu de novo, apoiando pela estrada Vou eu de novo, apoiando pela estrada O coração do vaqueiro é o pobre apaixonado No meu cavalo eu só corro em disparada Derro o bugador na pista, acenando para a moçada Marcando ponto, sorrindo pra mulherada É boi, é boi, é boi, é boi, é boi, é boi Marcando ponto, sorrindo pra mulherada É boi, é boi, é boi, é boi, é boi, é boi, é boi Marcando ponto, sorrindo pra mulherada Essa é uma homenagem da banda Forra Lotado A todos os vaqueiros do Brasil A todos os vaqueiros do Brasil Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus lados O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente me importura Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Os teus carinhos Onde estás? 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 E o vaqueiro tá danado pra dançar Tomar cachaça e amar quando o locutor lhe diz Valeu boi, quando estou na vaquejada Valeu boi, quando toco a boiada Valeu boi, quando estou com a minha amada Vou dançando agarradinho no forró de madrugada Valeu boi, quando estou na vaquejada Valeu boi, quando toco a boiada Valeu boi, quando estou com a minha amada Vou dançando agarradinho no forró de madrugada De manhã cedo pego o meu alazão Visto o primeiro jibão e vou chamando a manada Fim de semana a cidade se agita Cheia de mulher bonita esperando a vaquejada Pra pegar boi tem que ser quebra da peste Junto os vaqueiros do norte, sul e sudeste A festa é nossa já foi pesquisada a fundo O primeiro esporte do mundo é praticado no nordeste Pra conferir de perto tem um juiz E a torcida aplaudindo o pé de bis E o vaqueiro tá danado pra dançar Toma caixa se amar quando o lobo tô lhe diz Valeu boi, quando estou na vaquejada Valeu boi, quando toco a boiada Valeu boi, quando estou com a minha amada Vou dançando agarradinho no forró de madrugada Valeu boi, quando estou na vaquejada Valeu boi, quando toco a boiada Valeu boi, quando estou com a minha amada Vou dançando agarradinho no forró de madrugada Valeu boi, quando estou na vaquejada Valeu boi, quando toco a boiada Valeu boi, quando estou com a minha amada Vou dançando agarradinho no forró de madrugada Valeu boi, quando estou na vaquejada Valeu boi, quando toco a boiada Valeu boi, quando estou com a minha amada A CIDADE NO BRASIL 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 NO VANEIRÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPARAÇÃO 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 Cabra que conta piada, a gente chama de engraçado E pessoa sem vergonha, a gente chama de escarado Comparação, comparação, no vaneirão vou fazer a minha comparação Comparação, comparação, no vaneirão vou fazer a minha comparação Caristinha que é demais, a gente chama inflação O roubo de colarinho, chama-se corrupção O gato que é de chinelo, a gente chama de ladrão O homem que é macho mesmo, a gente chama de machão A mulher que é muito boa, a gente falou bicho bom Sujeito que diz munheca, é baitola do sertão Comparação, comparação, no vaneirão vou fazer a minha comparação Comparação, comparação, no vaneirão vou fazer a minha comparação Comparação, comparação, no vaneirão vou fazer a minha comparação Comparação, comparação O bandeirão vou fazer a minha comparação Comparação, comparação O bandeirão vou fazer a minha comparação Paixão é uma coisa perigosa Amor faz a gente enlouquecer Saudade quando bate e fere o peito Tristeza é consequência do perder Se fala é porque tem experiência Eu já sofri demais, amei você Às vezes tenho medo de entregar meu coração Mas eu não resisto a viver essa paixão Vem meu amor Acaba de uma vez essa agonia Arranca do meu peito essa dor Que está me sufocando noite e dia Ai, solidão Se afasta desse corpo tão sofrido Veja como ele está ferido Vá embora e não volte nunca mais É a banda forró lotado A maior expressão musical Do forró Paixão é uma coisa perigosa Amor faz a gente enlouquecer Saudade quando bate e fere o peito Tristeza é consequência do perder Se fala é porque tem experiência Eu já sofri demais, amei você Às vezes tenho medo de entregar meu coração Mas eu não resisto a viver essa paixão Vem meu amor Acaba de uma vez essa agonia Arranca do meu peito essa dor Que está me sufocando noite e dia Ai, solidão Se afasta desse corpo tão sofrido Veja como ele está ferido Vai embora que não volte nunca mais Vem meu amor Acaba de uma vez essa agonia Acaba de uma vez essa agonia Arranca do meu peito essa dor Que está me sufocando noite e dia Ai, solidão Se afasta desse corpo tão sofrido Veja como ele está ferido Vai embora que não volte nunca mais Negu agarra e sua neguinha Negu agarra e seu negro Você gosta de um forró Você gosta de um jogador Prepara o seu coração Ah, com a alas que chegou A mexeta que roubou A rainha da lotação Negu agarra e sua neguinha Negu agarra e seu negro Você gosta de um jogador Você gosta de um jogador Você gosta de um jogador Prepare-se o coração Ah, com a alas que chegou Vai mexer até com o robô A rainha da lotação Essa é a alas que chegou pra balançar Arrocha o nome, meu compadre Bote o bicho pra pegar Quero ouvir esse refrão Quero ouvir esse refrão Com o chiado do pé E o batom se desmachando Nos lábios dessa mulher Essa é a forma lotada Que chegou pra balançar Arrocha o nome, meu compadre Bote o bicho pra pegar Quero ouvir esse refrão Com o chiado do pé E o batom se desmachando Nos lábios dessa mulher Música Você é o meu sol de cada dia Você é minha alegria Você é o meu amor Você é minha musa preferida Minha bela adormecida Você é a minha flor Seu beijo me deixou alucinado Por você estou gamado Não dá mais pra controlar Quero ser seu eterno namorado O seu príncipe encantado E viver eternamente pra te amar Quero ser seu eterno namorado O seu príncipe encantado E viver eternamente pra te amar Estou gamado no seu corpo sedutor Desejo muito com você fazer amor Estou gamado no seu corpo sedutor Desejo muito com você fazer amor É a banda forró lotado A lotação forró Você é o meu sol de cada dia Você é a minha alegria Você é o meu amor Você é minha musa preferida Minha bela adormecida Você é a minha flor Seu beijo me deixou alucinado Por você estou gamado Não dá mais pra controlar Quero ser seu eterno namorado O seu príncipe encantado E viver eternamente pra te amar Quero ser seu eterno namorado O seu príncipe encantado E viver eternamente pra te amar Estou gamado no seu corpo sedutor Desejo muito com você fazer amor Estou gamado no seu corpo sedutor Desejo muito com você fazer amor O seu príncipe encantado Forró de antigamente Era na laparina Tocado por concertina Era bonito o baião O vento da via pagava o bem dinheiro Mas o cavaleiro tinha muita educação Mas hoje em dia Tudo está no claro Com a luz de Paulo Alfonso Mas eles não lidam não Passa pra lá Passa pra cá pra todo lado Parece que tá roçando Capoeira de agudão Passa pra lá Passa pra cá pra todo lado Parece que tá roçando Capoeira de agudão De madrugada Tem o pé E troca e sal Tem o cabalá da roça Na dança o campeão Tomou tachaça Passa na barraca de Maria E o tiragosta Uma banda de limão Pega a morena E joga pra riba E para ela No voo do gavião Passa pra lá Passa pra cá Pra todo lado Parece que tá roçando Capoeira de agudão Passa pra lá Passa pra cá Pra todo lado Parece que tá roçando Capoeira de agudão É a banda É a banda Forró 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 Lota Forró Antigamente era na laparina Tocado por consertina Era bonito o baião O vento da via Pagava o cantinho Mas o cabaleiro Mas o cabaleiro Tinha muita educação Mas hoje em dia Tudo está no claro Com a luz de Paulo Alfonso Mas ele não liga não Roça pra lá Roça pra cá Pra todo lado Parece que tá roçando Capoeira de agudão Roça pra lá Roça pra cá Pra todo lado Parece que tá roçando Capoeira de agudão De madrugada Tem um pego Troca e solto No cabalada Roça Na dança campeão Toma cachaça Na barraca de maria E o tiragostão Uma banda de limão Pega a morena E joga pra riba E para ela No voo do gavião Roça pra lá Roça pra cá Pra todo lado Parece que tá roçando Capoeira de agudão Roça pra lá Roça pra cá Pra todo lado Parece que tá roçando Capoeira de agudão De madrugada Tem um pego Troca e solto E o cabalada Roça Na dança campeão Toma cachaça Na barraca de maria E o tiragostão Uma banda de limão Pega a morena E joga pra riba E para ela No voo do gavião Roça pra lá Roça pra cá Pra todo lado Parece que tá roçando Capoeira de agudão Roça pra lá Roça pra cá Pra todo lado Parece que tá roçando Capoeira de agudão O que é que eu faço da vida O que é que eu faço da vida Se tudo que eu quero eu não consigo Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos O que é que eu faço da irmãos Se tudo que eu quero eu não consigo Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Outro dia lá na praia Uma morena me falou Saia de perto de mim Que lá vem o meu amor Eu fiquei desconfiado Não faça isso comigo Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos O que é que eu faço da vida Se tudo que eu quero eu não consigo Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos O que é que eu faço da vida Se tudo que eu quero eu não consigo Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Outro dia lá na praia Uma morena me falou Saia de perto de mim Que lá vem o meu amor Eu fiquei desconfiado Não faça isso comigo Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos O que é que eu faço da vida O que é que eu faço da vida Se tudo que eu quero eu não consigo Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos O que é que eu faço da vida Se tudo que eu quero eu não consigo Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Outro dia lá na praia Uma morena me falou Saia de perto de mim Que lá vem o meu amor Eu fiquei desconfiado Não faça isso comigo Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Dinheiro e mulher bonita Só vejo na mão dos meus amigos Olha meu amor, beija como estou Não sei mais o que faço pra chamar sua atenção Toda vez que a gente se prepara pra sair Você pergunta desculpa e diz que não está a fim Eu tenho medo de sair contigo Você mulher ainda vive mão em mão Não escolhe cara, não tem hora certa Você só ataca e não tem coração Com meu gatinho você fala à toa Não sou qualquer uma pra você levar Tá muito cedo pra me decidir Esse barco é furado e eu não vou entrar Ai meu bem, não pode assim Há muito tempo estou apaixonado Eu te amo, te quero, pode ir pra mim Ai meu bem, volta pra mim Eu sei que eu estou errado Não me deu fora, tem a dor de mim Ai meu bem, não fale assim Há muito tempo estou apaixonado Te amo, te quero, pode ir pra mim Ai meu bem, volta pra mim Eu sei que eu estou errado Não me deu fora, tem a dor de mim É a banda Forró Lotado A lotação do forró Olha meu amor, veja como estou Não sei mais o que faço pra chamar sua atenção Toda vez que a gente se prepara pra sair Recebeu uma desculpa e disse que não está a fim Tenho medo de sair contigo Você é mulher ego, vive mão em mão Não escolhe cara, não tem hora certa Você só ataca e não tem coração O meu gatinho você fala à toa Não sou qualquer uma pra você levar Tá muito cedo pra me decidir Esse barco é furado e eu não vou entrar Ai meu bem, não pode assim Há muito tempo estou apaixonado Te amo, te quero, pode ir pra mim Ai meu bem, volta pra mim Eu sei que eu estou errado Não me deu fora, tem a dor de mim Ai meu bem, não fale assim Há muito tempo estou apaixonado Te amo, te quero, pode ir pra mim Ai meu bem, volta pra mim Eu sei que eu estou errado Não me deu fora, tem a dor de mim Não me deu fora, tem a dor de mim Teus olhos são estrelas da manhã Que clareiam na escuridão Dois raios de luz que me iluminam Me aquecem, me fascinam, me alegra o coração Teu beijo é gostoso, eu quero mais Ele me leva a algum certo tom Quero me envolver no teus abraço Adormecer o teu cansaço E queimar no teu calor Teu corpo tem tudo o que é preciso Amor, esse teu sorriso me faz rejuvenescer Quero ser o dono disso tudo Pois é tudo nesse mundo que eu gostaria de ter Teu corpo tem tudo o que é preciso Amor, esse teu sorriso me faz rejuvenescer Quero ser o dono disso tudo Pois é tudo nesse mundo que eu gostaria de ter É a banda, forró lotado A rainha da lotação Teus olhos são estrelas da manhã Que clareiam na escuridão Dois raios de luz que me iluminam Me aquecem, me fascinam, me alegra o coração Teu beijo é gostoso, eu quero mais Ele me leva a algum certo tom Quero me envolver no teus abraço Adormecer o teu cansaço E queimar no teu calor Teu corpo tem tudo o que é preciso Amor, esse teu sorriso me faz rejuvenescer Quero ser o dono disso tudo Pois é tudo nesse mundo que eu gostaria de ter Teu corpo tem tudo o que é preciso Amor, esse teu sorriso me faz rejuvenescer Quero ser o dono disso tudo Pois é tudo nesse mundo que eu gostaria de ter Teu corpo tem tudo o que é preciso Amor, esse teu sorriso me faz rejuvenescer Quero ser o dono disso tudo Pois é tudo nesse mundo que eu gostaria de ter Teu corpo tem tudo o que é preciso Amor, esse teu sorriso me faz rejuvenescer Quero ser o dono disso tudo Pois é tudo nesse mundo que eu gostaria de ter Teu corpo tem tudo o que é preciso Amor, esse teu sorriso me faz rejuvenescer Quero ser o dono disso tudo Quero ser o dono disso tudo Pois é tudo nesse mundo que eu gostaria de ter Teu corpo tem tudo o que é preciso Amor, esse teu sorriso me faz rejuvenescer Quero ser o dono disso tudo Pois é tudo nesse mundo que eu gostaria de ter Meu corpo tem tudo o que é preciso, meu amor, esse teu sorriso me faz rejuvenescer Quero ser o dono de tudo, mas é tudo nesse mundo, eu te arreglar me ver Quando acordo de manhã, beijinho, a saudade me faz recordar A nossa casa, do nosso cantinho, onde eu vivia só pra te amar A luz te vejo um lindo passarinho, feliz da vida a cantarolar O inocente anunciando que o sol raiou, que no jardim uma nova flor brotou E já é hora de recomeçar Vem amor, eu tenho pressa de te encontrar, não me deixe triste, vem me abraçar Todo amor do mundo é pouco pra nós dois Quero você de qualquer maneira, tem que ser agora, deixe de ver se eu não vá mais embora Um amor tão lindo não se deixa pra depois É a banda, forró lotado A lotação do forró Quando acordo de manhã, beijinho, a saudade me faz recordar Da nossa casa, do nosso cantinho, onde eu vivia só pra te amar A luz te vejo um lindo passarinho, feliz da vida a cantarolar O inocente anunciando que o sol raiou, que no jardim uma nova flor brotou E já é hora de recomeçar Vem amor, eu tenho pressa de te encontrar, não me deixe triste, vem me abraçar Todo amor do mundo é pouco pra nós dois Quero você de qualquer maneira, tem que ser agora, deixe de ver se eu não vá mais embora Vem amor, eu tenho pressa de te encontrar, não me deixe triste, vem me abraçar Todo amor do mundo é pouco pra nós dois Quero você de qualquer maneira, tem que ser agora, deixe de ver se eu não vá mais embora Um amor tão lindo não se deixa pra depois Quero você de qualquer maneira, tem que ser agora, deixe de ver se eu não vá mais embora Eu quero te pegar de jeito na rede, quero matar minha sangue nesse teu corpo menina Essa menina, que ela tá me deixando louco, vou navegar no teu corpo para esquecer a rotina Me vou ver nos teus abraços, me banhar no teu riacho de paixão e de desejo De qualquer jeito, quando vejo você nua linda, igualmente a lua para cobrir lá de beijo Você vira e mexe e vira, quero ficar com você Nossa paixão tem o fogo que ninguém pode ter misturado numa cama Meu prazer que se nasce quando o fruto é proibido, é melhor de se comer Você vira e mexe e vira, quero ficar com você Nossa paixão tem o fogo que ninguém pode ter misturado numa cama Meu prazer que se nasce quando o fruto é proibido, é melhor de se comer Eu quero te pegar de jeito na rede, quero matar minha sangue nesse teu corpo menina Eu sou menina, que ela tá me deixando louco, vou navegar no teu corpo para esquecer a rotina Me vou ver nos teus abraços, me banhar no teu riacho de paixão e de desejo De qualquer jeito, quando vejo você nua linda, igualmente a lua para cobrir lá de beijo Você vira e mexe e vira, quero ficar com você Nossa paixão tem o fogo que ninguém pode ter misturado numa cama Meu prazer que se nasce quando o fruto é proibido, é melhor de se comer Você vira e mexe e vira, quero ficar com você Nossa paixão tem o fogo que ninguém pode ter misturado numa cama Meu prazer que se nasce quando o fruto é proibido, é melhor de se comer Eu quero te pegar de jeito na rede, quero matar minha sangue nesse teu corpo menina Eu sou menina, que ela tá me deixando louco, vou navegar no teu corpo para esquecer a rotina Me vou ver nos teus abraços, me banhar no teu riacho de paixão e de desejo De qualquer jeito, quando vejo você nua linda, igualmente a lua para cobrir lá de beijo Você vira e mexe e vira, quero ficar com você Nossa paixão tem o fogo que ninguém pode ter misturado numa cama Meu prazer que se nasce quando o fruto é proibido, é melhor de se comer Você vira e mexe e vira, quero ficar com você Nossa paixão tem o fogo que ninguém pode ter misturado numa cama É melhor de se comer Você vire, mexe, vira, quero fingir Com você, nossa pavula tem o fogo que ninguém pode me deiter Costurado, não há calma Meu prazer, você prazer, quando porque é proibido É melhor de se comer Você vire, mexe, vira, quero fingir Com você, nossa pavula tem o fogo que ninguém pode deiter São ferramentas, baromes, na segurança São ferramentas, baromes São ferramentas